E aí, galerinha, beleza? Mais um dia da UberMotors, mais um vídeo. Hoje um giro rápido, galera, na oficina, pra gente ver o que que tá acontecendo aí. Faz tempo que a gente não grava nada, galera. Muito corrido, tá? É isso aí. Sitcom, galera, aguardando pra fazer revisão geral. Aqui tem mais moto aguardando. Tamo aqui com a Mach 5400, galera. Agora, essa moto que a gente tirou aqui, ó, suspensão, vamos substituir o óleo da suspensão. Isso mesmo, galera. Aqui tá com o Rony, tá fazendo um pequeno ajuste aqui na carenagem, vibração. E ela vai resolver. Nessa rampa aqui, galera, tem uma Horizon 250. Essa é uma revisão padrão. Desmandamos aqui, ó. Fala traseira. Tamo verificando o freio dessa moto, pastilha. Vamos ver como é que tá? E dá pra gente ver aqui. Pastilha, galera. Não tem, é nada. Então, muito cuidado com seu freio. Pastilha de freio. Não danifique seu disco de freio. Troca a pastilha. Na hora certa. Como saber a hora de trocar a pastilha, Oliver? Leva na oficina de confiança. Pesta para verificar. Escutou algum barulho diferente no freio? O ideal é parar a moto e fazer a verificação. Pode ser que a sua pastilha acabou. Beleza? Ou está acabando. Citicom S. Essa aqui estava com vazamento de óleo. Já resolvemos. Vamos colocar o motor de volta no lugar. É isso aí. Maxine 400. Verificação na boia de combustível. E aqui, Next 250. Galera, o Jefferson está quase finalizando a revisão geral dessa moto. É isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, galera, está o motor da Citicom S. Antes da gente colocar de volta. A gente lavou. Vai deixar zerado o serviço aqui com qualidade. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Para você que está precisando fazer sua revisão. Seu serviço, troca de óleo. Liga a agenda. Manda seu WhatsApp. Se a gente não conseguir responder o WhatsApp, galera. O WhatsApp dessa loja é muito sobrecarregado. Liga se for urgente. E assim que possível a gente responde lá o WhatsApp. Beleza? Vou ficando por aqui hoje na loja do Brás. Temos loja também Itaquera. Veja qual fica melhor para você. Na descrição desse vídeo tem o endereço das duas lojas, galera. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha.